Oi pessoal, meu nome é Paula Zog, eu sou analista de conteúdo aqui da Rico e hoje na Escola de Investidores a gente fala sobre investimentos em ESG e no final eu vou te mostrar o passo a passo para investir em um novo fundo da nossa plataforma. Para começar vamos falar hoje sobre essas três letras, ESG. O termo significa ambiental, social e governança, seria ASG em português, mas a sigla que ficou mais conhecida foi ESG em inglês. A sigla se refere a uma série de critérios adotados por companhias para avaliar o seu impacto no planeta dentro dessas três frentes. Essa avaliação é importante tanto pelo óbvio, que é o cuidado com o nosso planeta, com a nossa população, quanto do ponto de vista do negócio em si, de business mesmo. E por que eu estou falando isso? As mudanças climáticas já estão afetando a cadeia de produção, impedindo que as empresas produzam tanto quanto elas poderiam e piorando a saúde da economia, além da saúde do nosso planeta. E as empresas que não se preocupam com os temas sociais, ambientais e de governança corporativo já começam sim a perder clientes que preferem consumir de quem tem maior responsabilidade nesse quesito. Nós, como investidores pessoas físicas, usamos o nosso rico dinheirinho para financiar empresas, seja através de dívidas, seja através de equity, ações. Quando você compra uma ação, por exemplo, você compra uma fração de uma empresa e se torna sócio dela. E além de buscar o lucro, também cabe a ajudar nós a fomentar, semear aquilo que a gente quer ver crescer no mundo. Então, quando a gente coloca o nosso dinheiro num negócio, a gente está ajudando ele a crescer. Se a gente acreditar no propósito desse negócio, no que ele faz, faz muito mais sentido a gente colocar nosso dinheiro dele, né? E é aqui que entra de vez o tema do nosso vídeo. O mercado de investimentos ESG já passou de 30 trilhões de dólares e está em pleno crescimento. Entre 2016 e 2018 ele cresceu 69%. E todo esse dinheiro está em investimentos que consideram impactos como emissão de carbono, uso de recursos naturais e poluição em geral dentro desse aspecto ambiental. Saúde, segurança, diversidade e responsabilidade com o consumidor dentro do social. E fraudes, direitos dos acionistas, composição do conselho de administração, são alguns dos exemplos de governança. Em outras palavras, o mundo inteiro já entendeu uma coisa que a gente acredita muito aqui na Rico, que é quando você investe no que você acredita, não é só o seu dinheiro que rende, você cresce junto, né? Existem mundialmente fundos que investem exclusivamente em empresas que levam em conta esses fatores que eu já falei. Também existem índices que só acompanham essas empresas. E além dos impactos positivos, esses fundos vêm tendo impactos financeiros, né? Resultados financeiros positivos positivos também com volatilidade menor do que os fundos que não investem em ESG. Isso significa, então, que o risco retorno, ele fica melhor, né? Considerando esses dois quesitos. Aqui no Brasil, a gente tem gestoras que já levam em conta critérios ESG para escolher empresas. São a Fama, a JGP e a Constellation, por exemplo. O problema é que até agora os fundos com esses critérios ou eram destinados a investidores qualificados que têm mais de um milhão em investimentos ou tinham um aporte inicial muito alto. Mas agora isso mudou. Quem tem menos patrimônio disponível também já consegue investir de acordo com os critérios ESG. A XP lançou o fundo Trend ESG Global, que investe de forma passiva em três ETFs. ETFs são fundos negociados em Bolsa, que só têm empresas com pontuação alta nos critérios ESG. Os ETFs acompanhados são o iShares, ESG, MSCI e USA, que tem mais de 300 ações de grandes empresas nos Estados Unidos. É o iShares, ESG, MSCI e AFI, que reúne 450 empresas de mercados desenvolvidos, países, exceto Estados Unidos e Canadá. E por último, o iShares ESG, MSCI e AM, que tem 300 empresas dentro desses critérios em mercados emergentes. Isso significa então que o fundo dá exposição mundial ao mercado só com empresas que têm bons critérios, critérios sustentáveis dentro do sistema ESG de avaliação. Mas esse fundo não tem exposição cambial, porque ele usa operações de RED, que são operações criadas, operações de proteção, para liberar o investidor das idas e vindas do real em relação ao dólar. E é justamente por causa desse RED que ele pode ser investido por pessoas que não são qualificados. Ou seja, você vai ganhar com a valorização dessas empresas sem ter os efeitos talvez negativos no seu bolso se o dólar subir ou cair. São efeitos que podem ser negativos, mas também podem ser positivos. De todo modo, você está protegido deles. O investimento mínimo para entrar nesse fundo é de R$ 500,00 e a taxa de administração é de 0,5% ao ano. E agora a gente vai para a parte prática, né? Eu falei que eu ia mostrar o passo a passo aqui. Vamos lá então. Se você tem interesse nesse investimento, eu vou te mostrar agora como você investe pelo site da RICO. Bom, na sua área logada aqui na RICO, é muito fácil encontrar a parte de fundos de investimento. Ela está aqui no menu lateral ou até mesmo aqui no meio. fundos de investimento. Então vamos lá. A gente acessa fundos de investimento e para encontrar o nosso fundo, a gente digita aqui Trend ESG Global. Ele já encontrou aqui. Como eu falei, aqui estão as informações do fundo. Taxa de administração, 0,5% ao ano. Aplicação inicial, R$ 500,00. E se você quiser movimentar o dinheiro aí dentro do fundo, é R$ 100,00 de movimentação mínima. Para investir, você clica aqui em investir. Coloca o valor que você quer investir. Como eu falei, é R$ 500,00 no mínimo. Digita a sua assinatura eletrônica. E para efetivamente conseguir investir, você precisa ler os termos, né? A lâmina do fundo para ter certeza que é isso mesmo. É sempre importante ler tudo sobre o fundo antes de aplicar o seu dinheiro. Você lê aqui, clicando nesse ícone, clica em Li Aceito e clica aqui em Investir. Tá legal? Lembrando que esse é um fundo novo que começa essa tendência do ESG aqui no mercado brasileiro. O esperado é que assim que os brasileiros começarem a perceber o tamanho dessa tendência e o tamanho da importância desse tema para o nosso planeta e também para a economia, comecem a surgir novos produtos com esse foco aqui no Brasil também. E a Rico sempre vai trazer para você as melhores novidades nesse sentido. Então, se você gosta desse tema, se você quer acompanhar, ativa o sininho no nosso canal, segue a gente e acompanhe tudo aqui na Escola de Investidores e nos nossos outros conteúdos aqui na Rico. Até a próxima!